A Tégula é um material que perdura no tempo. Começa a ser disseminado na construção, principalmente na construção e em algumas sepulturas, a partir do século I d.C., mas nós apanhámos Tégula no século XII, XIII e às vezes XV. O que é uma inovação é aquela sepultura lá ao fundo que está toda capeada a imbrex, ou a telha de meia cana, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. A Arquílogia tem esta coisa, nós nunca podemos estar a contar com a... Há sempre inovações, há sempre formas de fazer diferente. Olha, isto tem o esforço aqui, para elevar as pedras dos dois morais. E depois tem esta caminha em telha de meia cana, a dita telha portuguesa, virada ao contrário, e aqui a cabeceira, portanto, o morto, assim, como teria aqui a cabeça. Tinha aqui a cabeça apoiada e ao correr da sepultura. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.